ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Concreto Armado, ex-secretária de Infraestrutura do Amazonas, Valdívia Alencar, é presa, suspeita de desviar mais de 25 milhões de reais. Assalto na Alvorada, bandidos fazem funcionários reféns e levam 100 mil reais de loteria. No futebol, Manaus faz o último treino antes do embarque para a Boa Vista. O time estreia na Série D neste sábado. E depois de mais um reajuste no preço da gasolina, muitos motoristas têm optado pelo gás natural veicular. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Hoje, a ex-secretária de Infraestrutura do Amazonas, Valdívia Alencar, foi presa em um condomínio de luxo na Avenida Efigênio Salles, durante a Operação Concreto Armado do Ministério Público do Estado. Valdívia é suspeita de desviar mais de 25 milhões de reais. As principais denúncias envolvem processos licitatórios e também obras não concluídas. A ex-secretária da SEINFRA, Valdívia Alencar, foi presa no início da manhã desta quarta-feira em uma mansão neste condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus. Ela seguiu direto para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames de corpo de delito. Segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas, a ex-secretária comandava uma organização criminosa envolvida em superfaturamentos de contratos de obras públicas, que desviou mais de 25 milhões de reais entre os anos de 2009 a 2015. Como pode uma ex-secretária de Estado, portanto servidora pública, com um rendimento declarado enquanto secretária de 12 mil reais, evidentemente com os aumentos que tiveram no ano, mas muito menos de 20 mil, poderia ter um acréscimo patrimonial desse monte. Valdívia Alencar foi titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura por três governos. Ela passou a ser investigada depois de várias denúncias feitas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas do Estado e à Receita Federal. As principais envolvem fraudes em licitações e obras não concluídas. Houve superfaturamento, houve prejuízo erário, a gente foi atrás dos bens que eventualmente foram proveitos desse desvio. O MPE também desconfiou das movimentações financeiras da ex-secretária. De 2013 a 2016, ela realizou saques que totalizaram mais de 1 milhão e 420 mil reais. De 2010 até 2016, o esposo de Valdívia sacou 1 milhão e 120 mil reais. Para esconder o dinheiro desviado, Valdívia Alencar passou a comprar bens. Móveis e imóveis registrados no nome dela e de familiares. As investigações do Ministério Público do Estado do Amazonas apontaram que de 2009 até 2015, a ex-secretária da CEINFRA, Valdívia Alencar, e familiares adquiriram 40 imóveis, espalhados por Manaus e por Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Alguns desses bens, adquiridos com o dinheiro público, estão avaliados em 11 milhões de reais. Entre os imóveis estão duas mansões neste condomínio, três fletes de luxo para aluguel, esse supermercado no Alvorada, zona centro-oeste, além de cinco imóveis em Florianópolis. Então, decisão judicial nesse sentido, para que haja o bloqueio de todos esses imóveis, evidentemente daquilo que foi apreendido e movimentações bancárias, para que, claro, haja o ressarcimento ao erário em havendo a certeza, a condenação, com todas as medidas judiciais serão cabíveis, mas para que, em havendo a confirmação de tudo aquilo que o Ministério Público está alegando e com elementos robustos apresentando, haja o ressarcimento definitivo para o erário. Uma planilha com a lista dos 40 imóveis, além de 200 mil reais em espécie, foram apreendidos. O mandado de prisão temporária foi cumprido contra a ex-secretária, Valdívia Alencar. E houve também o cumprimento de outros 21 mandados de busca e apreensão em Manaus e Santa Catarina. Valdívia Alencar deve ficar presa temporariamente por 21 dias no Centro de Detenção Provisório Feminino, na BR-174. O ex-governador José Melo e a esposa dele, Edilene Oliveira, permanecem presos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o casal só pode deixar a prisão mediante o pagamento de fiança no valor de 200 salários mínimos para cada um. A gente vai ao vivo conversar com o repórter Márcio Azevedo. Boa noite, Márcio. Os familiares de José Melo e Edilene estão tentando levantar esse valor que chega a mais ou menos 200 mil para cada, não é mesmo? É isso mesmo, Mariana. Boa noite a você, boa noite a todos. A fiança estipulada individualmente chega a 190 mil reais aproximadamente. Isso quer dizer que José Melo e Edilene Oliveira vão ter que desembolsar aproximadamente 381 mil reais se quiserem cumprir a prisão domiciliar, como foi determinado pelos desembargadores do TRF-1 ontem à tarde. A defesa de José Melo e Edilene, junto com os familiares, alegam que por conta do bloqueio de bens, eles não teriam essa quantia, inclusive pelo salário que o ex-governador ganha, que chega a cerca de 15 mil reais. Enquanto não consegue dinheiro, o casal vai permanecer preso, ele no centro de detenção provisória 2 e ela no centro de detenção provisória feminino, ambos na BR-174. Independente disso, a partir da semana que vem, começam as audiências de instrução do processo que vai julgar a Operação Maus Caminhos e todas as outras operações subsequentes. Na segunda-feira, dia 23, o Ministério Público Federal vai ouvir todas as testemunhas que ele convocou para essa ação. Já na quarta-feira, dia 25, serão ouvidas as testemunhas indicadas pelo ex-governador José Melo, pela mulher dele, ex-primeira-dama, e os secretários Wilson Alecrim, Raul Zaidan e José Duarte Filho, além de Keitiane e Ana Cláudia. No dia 27, na sexta-feira, vão ser ouvidos as defesas do ex-secretário Evandro Melo, Pedro Elias e Afonso Lobo. Edilene Oliveira só vai ser ouvido no dia 7 de maio, juntamente com os ex-secretários Afonso Lobo, Evandro Melo e José Duarte. E José Melo só vai ser ouvido no dia 9 de maio, junto com Pedro Elias, Raul Zaidan e Wilson Alecrim. Eu volto com você, Mariana. A seguir, motoristas têm optado por abastecer os veículos com gás veicular. É que o preço da gasolina pode chegar a R$ 4,59. A gente volta já.